Bom dia pessoal, estamos aqui na propriedade do seu Osvaldo, aqui na região de Cândido de Abreu. Nosso irmão está aqui, trabalhando firme aí no propósito de achar água para essa família aqui. Vai sair uma propriedade aqui ó, filha de tijolo, madeira, uma fazenda caprichada aqui para cima, gado. E a família vai construir uma casa para eles aqui, então pediram para nós abrir um poço aqui em Cândido de Abreu. E nós tivemos um bom êxodo na perfuração gente, aqui a perfuração nossa aqui, a máquina está aqui, o poço já deu água, graças a Deus. Bastante dificuldade, embarrantava muito o poço, a gente conseguiu encapar ele aí, virimos a rocha, um pouco da rocha aí ó, pode ver aqui ó. E quebremos a pedra aí, conseguimos achar uma veia de água bem satisfatória para a família aqui. Vamos dar uma olhada aí meu Adilson, ver se sai água desse poço, vamos lá meu irmão. Olha gente, água com força aí ó, água já bem limpinha, água bonita, muita alegria para a família aí. E energia eles não tem aqui ainda, vão ter que instalar energia para então atender eles aqui. Olha aí a água gente, água bem satisfatória aí para beber ó. Olha aí a água pessoal.